Daí que um alimento simples e fácil de encontrar pode e vai te ajudar muito no seu processo de emagrecimento. Tira esse traseiro gordo atrás do PC. E aí, futuros gordo, beleza? Eu sou o Beto Cafetas e esse é mais um Deixa de Ser Gordo. E hoje eu vou falar pra vocês sobre a dieta do abacaxi radical. Gostaria de lembrá-los que essa é uma dieta extremamente restritiva, é uma dieta louca, é uma dieta que eu não aconselho. Mas vocês querem saber desse tipo de dieta e eu venho aqui falar pra vocês sobre esse tipo de dieta. É muito restritiva, se você não estiver preparado, você vai bambear aí entre tonturas, dor de cabeça. Não aconselho que você treine fazendo essa dieta. Vai perder peso? Vai! Você não come nada, mistura tudo com abacaxi, mas enfim. Esse é o recado que eu tinha pra dar, faz por sua conta em risco se você quiser e agora vamos pra dieta do abacaxi. No que consiste essa dieta do abacaxi? Bom, pra quem não sabe, o abacaxi é diurético, ele é um alimento anti-câncer, ele é um alimento que melhora seus radicais livres, ele é um alimento que melhora a sua digestão e tem uma série de benefícios. Por conta disso, quem criou essa dieta? Coloca aí o abacaxi em todas as refeições com uma alimentação mais restritiva. Então no caso de café da manhã e lanches, tanto o lanche da manhã quanto o lanche da tarde, você vai comer abacaxi e mais alguma variação aí, algumas nozes, amêndoa, um pão integral. E nas suas principais refeições, que seriam almoço e jantar, você vai comer somente o abacaxi, uma salada e algum grelhado. Eu vou deixar na descrição do vídeo essa dieta completinha com cardápio, vai estar tudo na descrição do vídeo. Essa dieta é pra ser levada somente por 10 dias, tá? Por conta da baixa quantidade calórica que você coloca. Porém vai promover emagrecimento sim, porque a quantidade calórica que você vai ingerir vai ser muito menor da que você precisa. Aí o seu corpo vai pegar o seu estoque de gordura e vai consumir aí pra você conseguir manter as suas atividades. Isso é do que eu tinha pra falar sobre a dieta do abacaxi. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, clica em gostei, clica aqui embaixo no Deixa de Ser Gordo e acompanha os outros vídeos onde eu falo sobre dieta e o meu processo de emagrecimento, onde eu já perdi mais de 50kg. Quer saber um pouco o que eu faço da minha rotina? Me acompanha lá nas redes sociais. Tem o Instagram, tem o Twitter, tem o Facebook e tem o Snapchat. Quer participar do grupo de WhatsApp que eu tenho? É só ir lá no facebook.com.br deixa de ser gordo, curtir a fanpage e me mandar uma mensagem com o seu número e DDD que assim que for possível eu vou te adicionar no grupo, certo? Então é isso, quer promover aí uma perda de peso rápida? Faz a dieta do abacaxi e avalia, vê se tá apto pra fazer. Vale lembrar que esse tipo de dieta é a que promove o efeito sanfona, você perde muito peso bem rápido e depois volta tudo de novo. Então sempre vale lembrar que uma reeducação alimentar é o ideal. Mas enfim, a dieta tá aí, faça como o seu coração mandar, beleza? É isso aí, até o próximo vídeo e deixa de ser gordo. É nóis, um abraço! Vamos treinar, vamos queimar, essa gordura, esse bucho, que não para de aumentar. Se você é gordo e feio, pelo menos seja só feio e vamos treinar.